Na data de ontem, na cidade de Socorro do Piauí, foi dado cumprimento a um mandado de prisão e a um mandado de busca, de apreensão de menor. Foi preso o nacional José Isaías Borges de Araújo e o adolescente de iniciais E, B, P. Ambos suspeitos da prática de crimes de roubo, crimes e atos infracionais de roubo, na cidade de Socorro do Piauí. Essa prisão e a apreensão se deu em razão de ordem do desembargador Erivan Lopes, ainda como desdobramento da operação blindado conduzida pelo delegado Carlos César da Greco. A prisão e a apreensão do adolescente se deram após atuação conjunta da 2ª Companhia de Simplício Mendes com a Delegacia Regional de Simplício Mendes.